Oi, bem-vindos ao canal! Hashtag quem foi que disse? Meu nome é Juliana Silva e eu, nesta quarentena, oitentena, cento e cinquentena, já nem sei mais quanto tempo eu estou dentro de casa, eu escrevi uma carta para 2021, fiz um vídeo falando, e como se não bastasse, eu escrevi uma carta para o meu passado, onde eu também fiz um vídeo, e os dois links estão na descrição deste vídeo. E é claro que hoje não podia faltar a carta para o meu presente. E a carta começa assim, querido presente. É, eu sei do querido, é porque acho que desde pequena eu, quando eu escrevia cartas, eu sou da época que escrevo cartas, tá gente? Por favor, eu não sou velha, mas eu sou da época que escrevo cartas e eu sempre começava com querido. Então, continuando, né? Querido presente, eu sei que eu não posso voltar ao passado e nem posso prever o futuro. Então, o que me basta é viver o agora. Por isso, querido presente, eu sei que eu devo viver intensamente por eu não saber o amanhã e não poder voltar ao passado para corrigir os erros. Então, pensando no agora, eu só tenho que agradecer. Agradeço por ter feito do meu passado, refletindo no meu presente uma Juliana nova, uma Juliana que está reaprendendo, para que eu possa projetar para o meu futuro um legado maravilhoso e cheio de amor. Então, gratidão, por mesmo que eu não ande, estar aqui, viva, eu só tenho que agradecer ao meu presente por estar dando a oportunidade de viver por mais um dia e sempre, um passo de cada vez. Porque mesmo que eu não ande, a minha intenção tem muito mais valor do que a minha ação. E eu encerro essa carta dizendo a você, meu presente, obrigada, obrigada, obrigada eternamente a minha gratidão e valorização da vida e do amor. Assinado, Juliana Silva. Ah, queria deixar uma observação na minha carta do presente. OBS, dois pontos. Por favor, se inscreva nesse canal, ative o sino de notificação, deixe o seu like, compartilhe, comenta, fala o que você escreveria para o seu presente e eu encerro com o meu grande beijo.